Música Celebrando-nos hoje a segunda noite da festividade de Nossa Padroeira Santa Tereza E estamos aqui na presença do Padre Sérgio Leite Ele que é Vigário Psicopal para Caridades Municipais Diretor do lado da Sagrada Face e da Fazenda do Sol de Campina Grande Seja bem-vindo, Padre Obrigado Padre, o que o Senhor achou da segunda noite da festa de Nossa Padroeira? Hoje aqui é sempre uma alegria, eu estou vindo esse ano pela segunda vez De celebrar com a comunidade, é uma grande alegria poder celebrar Com a comunidade que é essa festa bonita Hoje eu até disse, inclusive uma celebração Agradecendo a Pátria Alexandre por esse carinho e dedicação Como pastor, nessa comunidade, uma vez que a igreja estava repleta A correspondência com a comunidade Voltando, eu vou olhar para o exemplo de Santo Teresí Mas eu disse sempre, com os olhos fixos em Jesus Portanto, parabéns a toda a comunidade O corresponder a esse chamado de Deus Com relação ao Evangelho de Deus, como deve brilhar a nossa luz em Cristo? A nossa luz em Cristo, ela é chamada a brilhar a partir do nosso testemunho Lembrando que Jesus, Ele mesmo afirmou dizendo Eu sou a luz do mundo Portanto, nós, a partir do nosso batismo Somos chamados da mesa dessas pequenas famílias Ou seja, ser luz a partir do nosso serviço Nosso repetitivo Olhando para os outros com esse olhar do nosso Cristo Portanto, seja luz a partir de Deus Santo Teresí recebeu com fidelidade e confiança os ensinamentos de Deus Nós, como cristãos, o que podemos fazer para seguirmos o espaço de Santo Teresí Eu diria que olhar para a vida dos santos É olhar com alegria e testemunho da perseverança De alguém que soube escutar de fato a voz de Deus Santo Teresí não foi diferente dele Também as suas dificuldades Que nós assim conhecemos pouco de sua vida Portanto, eu e você e os nossos são chamados também A viver a santidade a partir do nosso batismo Acredite, serem santos como o nosso Pai Celeste Santo Este é o ponto de avela do Evangelho Podemos para o Cristo ressuscitado E aqui está, de fato, que a partir dele Possamos nós viver também a nossa santidade Por fim, queremos agradecer ao Senhor pela entrevista E queremos agradecer às pessoas que estão em casa Nos assistindo através das nossas redes sociais Agradeço, carinho e agradecimento de sempre Da pastora, pastora da publicação E quero dizer a você que está nos acompanhando Pelas redes sociais, entre tantas redes Das quais nós podemos também levar a palavra de Deus A pôr então a bênção de Deus Com intercessão de Santa Teresí A bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém É uma bênção em paz E que este instrumento seja o instrumento De informação e de evangelização É uma bênção em paz É uma bênção em paz Transforma o meu nada em amor Transforma o meu nada em amor Transforma o meu nada em amor